Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já podem, a partir da próxima semana, disputar uma vaga em universidades públicas e privadas. Em Francisco Beltrão, a Unioeste, por exemplo, ofertará 50% das vagas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A instituição oferece oito cursos de graduação, administração, ciências econômicas, direito, geografia, bacharelado e licenciatura, pedagogia, medicina, além de nutrição e serviço social, que são novos cursos. As inscrições serão de 19 a 22 de janeiro, pelo site do SISU. O resultado da seleção será divulgado no dia 26 de janeiro. Conforme o Ministério da Educação, os estudantes têm a opção de se candidatar em até dois cursos, explica a secretária acadêmica da Unioeste de Francisco Beltrão. A partir da semana que vem, ele vai fazer a sua inscrição, vai pleitear uma vaga, vai colocar o seu concorrer com a nota que ele obteve do Enem. Então, ele tem esse período para se inscrever, ele pode se inscrever em duas opções, primeira e segunda opção, isso o SISU aceita esse formato. E depois, caso ele não seja selecionado na primeira chamada, ele não consiga ser selecionado, ele ainda pode se inscrever para a lista de espera. Que aí o SISU permite a inscrição na lista de espera, que isso deve abrir também já na outra segunda-feira, na semana seguinte, que é o dia 26. No dia 26, ele pode já, vendo ao mesmo tempo que sai o resultado da sua classificação, do pleito que ele fez junto à universidade, ele pode também já se inscrever na lista de espera. Se ele vê que ele não conseguiu, na primeira chamada, não conseguiu dentro do limite das vagas ofertadas, ele pode colocar o seu nome à disposição para a lista de espera do curso que ele escolher. Agora, para aqueles estudantes que se cadastraram nas cotas sociais, é preciso seguir as regras para não perder a vaga. Que as pessoas fiquem atentas se elas vão se inscrever e concorrer como cotistas, né, a universidade oferece 50% das vagas dela, Tanto as do SISU quanto do vestibular, são reservadas para as cotistas. A universidade reserva as cotas, 50% destas vagas, para alunos que tenham concluído o seu estudo integralmente em escola pública. Então, o ensino médio tem que ter sido cursado integralmente em instituições públicas, não pode ser escolas particulares. E também as pessoas não podem ter ainda um outro curso superior concluído. Então, para que fiquem atentos a isso, a pessoa só deve se inscrever como cotista e concorrer às vagas de cotista, se ela atender a esses requisitos. Porque, se não, no momento da matrícula, às vezes a pessoa sai frustrada, nós não podemos fazer a matrícula da pessoa. Já para os estudantes que participaram do vestibular da União Oeste, é preciso ficar atento ao período das matrículas. Neste ano, elas serão feitas juntamente com as do SISU. O resultado do vestibular já saiu, mas as matrículas devem acontecer, então, junto com a seleção do SISU. Por isso que, neste ano, a universidade, então, vai retardar as matrículas em alguns dias, para que a gente consiga fazer, no mesmo processo, a matrícula dos selecionados pelo vestibular e também a matrícula dos selecionados pelo sistema SISU, que é o do sistema federal. Neste ano, o retorno às aulas na União Oeste será em março. Neste ano, a universidade optou por prolongar um pouco mais esse período de recesso acadêmico. Então, as aulas devem retomar no dia 2 de março, até porque aí nós não tenhamos, para que nós não tenhamos tanto prejuízo com o conteúdo dado no início do ano, porque entende-se que até 2 de março, a grande maioria dos calouros já tenham, então, ingressado e regularizado a sua situação. Obrigado. 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 Obrigado.